É um prazer estar com vocês, com vocês aqui na mesa, vocês na audiência. Um prazer, apesar do objeto da nossa reflexão, da nossa angústia, em primeiro lugar, parabéns Tereza. É tão difícil focalizar essa situação dramática, dura, e você foi tão corajosa. Corajosa porque, em geral, isso provoca repugnância, né? É melhor não olhar nos olhos a barbárie, e eu acho tão importante fazer isso, porque nós estamos, como o Marcelo dizia, naturalizando, o Inácio, antes dele, naturalizando a barbárie, isso se tornou parte da paisagem, e por isso nós não temos sido capazes de transformar essa realidade. Em primeiro lugar, me parece que essa é uma das grandes questões da sociedade brasileira, porque a pessoa mais pobre, morando na periferia, na favela, não conhece os ministros do Estado. E o Estado, mais tangível, a sua face mais visível, mais próxima, é o policial uniformizado. Portanto, o comportamento da polícia acaba realizando essa mediação, e são as instituições públicas, as instituições políticas e jurídicas que estão sendo corruídas diariamente por esse tipo de iniquidade. nós tivemos, de 2003 a 2013, 10.067 mortes provocadas por ações policiais no Estado do Rio de Janeiro. Esses números nos colocam nessa posição vergonhosa de campeões mundiais da brutalidade policial letal. Eu acho que a grande pergunta é o que a gente pode fazer em relação a isso, se a gente não foi capaz até hoje de transformar essa realidade, embora a conheça. Eu acho que um ponto relevante é mencionar aquela intervenção do Brizola, quando ele diz que a ditadura acabou nos legando essa chaga, essa marca, essa cultura corporativa bárbara está formando essa máquina de morte. O problema é que é pior do que isso. A ditadura qualificou essa máquina, mas não a constituiu, não a inventou. Essa máquina existe desde sua criação, ela foi cúmplice da escravagia, da escravidão. Essa polícia foi braço, de fato, armado das formas mais atrozes de opressão durante todo o século XIX, ao longo do século XX. Se a ditadura a tivesse inventado, nós poderíamos dar um salto tríplice, sem rede, redemocratizando, requalificando essas instituições, passando a limpo essa nossa área e reinventando a segurança da população numa perspectiva democrática e cidadã. tudo seria mais fácil porque nós estaríamos nos reencontrando com o nosso caminho histórico. Mas o nosso caminho histórico é a barbárie. A ditadura foi mais um ingrediente muito relevante, evidentemente, ampliando a faixa das vítimas, na medida em que nós, os militantes resistentes, passamos a integrar o foco, o alvo da violência do Estado. Mas, uma vez, fim da ditadura, de volta à democracia, nós temos tido a continuidade histórica retomada, negros e pobres sendo o alvo da brutalidade policial. Portanto, é mais grave. Nós reconstruímos a democracia formal, institucional, etc., mas não fomos capazes, de fato, de estendê-la aos negros e pobres. E eu acho que isso lida, não só com a questão das drogas, eu estou em pleno acordo, há tantas décadas luto pela legalização, mas eu não suponho que apenas, nem certamente o líder, que essa eventual conquista, que um dia certamente virá, eu tenho esperança, que isso resulte em resultados concretos. Eu acho que nós temos a autorização da sociedade para a brutalidade, a cumplicidade do judiciário, do Ministério Público, com as exceções que merecem a nossa saudação, nosso respeito, a nossa admiração, em especial a juíza Patrícia, saudosa Patrícia, por sua luta. Ela se tornou para nós uma referência, sempre foi uma referência inspiradora. Ela hoje é o nome da resistência à barbárie. Mas o judiciário, uma instituição como o Marcelo mostrou, está enredado nesse círculo, nesse espiral de violência, como o Ministério Público, com as suas exceções. E a sociedade autorizando o meio político, evidentemente, reproduzindo essa dinâmica. O racismo estrutural da sociedade brasileira é parte constitutiva desse problema. Bom, se o quadro é assim tão grave, complexo, multissetorial, multidimensional, e constitui para nós uma espécie de grande constelação de desafios, parece que nós não seremos capazes de dar um passo adiante. Mas eu acho que, evidentemente, como dizia a Julita, nós somos sim capazes, desde que saibamos dissociar as partes e tratar os fronts distintos, as dinâmicas diferentes, com as políticas públicas ou as intervenções mais adequadas. O pior seria confundir as especificidades, tomá-las como um todo impenetrável, indevassável e impermeável à nossa ação. Aí nós não daríamos um passo e seríamos derrotados, claro, pelo ceticismo, pelo milímetro e pela impotência. Então, como dar esse passo? Entendendo cada problema e lutando em cada front para enfrentá-lo. E há um front para o qual eu peço a atenção de vocês, que são as polícias. Que modelos de polícia nós queremos? Durante tantas décadas já, depois da reconstrução democrática, nós ainda estamos devendo a nós mesmos esse debate. De alguma maneira, junho de 2013, repôs ou colocou pela primeira vez na agenda pública esse debate. Que polícia nós desejamos? Qual modelo nós vamos construir? E a questão da desmilitarização, finalmente, que não é uma solução mágica, mas é um desses pontos fundamentais, veio para a nossa pauta. Obrigado. Aplausos